E aí pessoal, beleza então? Gostaria de mostrar então pra vocês aqui, então esse pote de como é o Galak, tá? O achocolatado Galak, tá? Sabor chocolate branco, tá? Ele é super delicioso, tá? Faz dois meses que eu tô com ele, eu sempre tomo de quando em vez, tá? Não é sempre. Então aqui é só pra vocês darem uma olhada nas especificações. Açúcares. Carboidratos, etc. Cálcio, né? O sódio, tá? Então aqui dá pra ver como é que é os ingredientes. Açúcares, sor de leite em pó, né? Polidextrose, fibra alimentar, mineral, cálcio, cloreto de cálcio, chocolate branco, espessante, carboximeticelulose. Sódica. Alérgico, constém derivado de leite, soja, pode conter trigo, cevada e aveia. Claro, geralmente é em estabelecimentos com processamento de outros alimentos, né? Aqui os detalhes, ó. Eu... uma colher de sopa já fica muito delicioso, tá? Uma vez eu fiz um... uma pipoca doce, em que eu coloquei açúcar e uma colher de sopa dele, tá? E ficou super delicioso também a pipoca doce. Aqui, então, ele tá um pouquinho empedrado, tá? Porque ele já tá aberto, tá? É mais de... eu tenho certeza que já não são 60 dias, já são 70 dias, tá? Olha só como é que ele é, tá? Tá? Ele tá um pouquinho empedrado, tá? Super gostoso, recomendo pra quem quer, tá? É uma delícia, cara, tá? É uma delícia mesmo, né? Olha só. Edição limitada. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, mais adiante não vai encontrar, né? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, comenta, inscreve no canal. E não deixe de compartilhar nas redes sociais. Valeu, aquele abraço. E não deixe de compartilhar nas redes sociais.